Reserva Atlântica é realização Cegos, aliás, mais uma realização Cegos. Então, quando se fala deste nome, já sabemos que o acabamento realmente é de primeira, né, Moscone? Primeiríssima linha, o acabamento fantástico e o paisagismo incrível e o térreo sempre é muito bonito, né? Tudo sempre lindo, tudo no capricho pra você ter aí a sua qualidade de vida e aquele lugar que você tanto sonhou. Reserva Atlântica, na verdade, a localização é na saúde. A rua fica na saúde, em frente, a rua fica, chamada Rua Adriano Racine 65, fica em frente ao Zoo Safari na Vida do Cursino. Como é que se chega lá? Miguel Estefano entra à esquerda na Vida do Cursino, na altura da saída, da entrada do Simba Safari, que agora é a Zoo Safari, o Adriano Racine chegou. E você tem perto ali também o Jardim Botânico, muito verde, um comércio super favorável, tem o Shopping Plaza Sul, tem o Carrefour, tem escolas, tem transporte na porta. Isso tudo pra facilitar a sua vida. Apartamentos de dois dormitórios e atenção, prontos pra morar. Tem sala consacada, tem uma ou duas vagas de garagem e o lazer. Playground, piscina adulta, piscina infantil, churrasqueira, quadra gramada, tem um paisagismo belíssimo. Agora todo mundo já está querendo saber como que se faz pra pagar, Lascone. Veja, e é financiado totalmente pela Caixa Comunica Federal. Com todas as vantagens. Com todas as vantagens. E um pronto pra morar, um, dois dormitórios com duas vagas. Veja, quatro parcelinhas, a partir de quatro parcelinhas de R$ 750,00, assina o financiamento da Caixa Comunica Federal, recebe a chave, vai morar. Que maravilha. Super facilitado. E três pessoas podem comprovar a renda, não é? Três pessoas podem comprovar a renda, exatamente isso. E pode usar o fundo de garantia. Ah, é muito fácil. Eu não quero ver você mais aí protelando, não. Está na hora de comprar o seu apartamento prontinho pra morar. Reserve o seu na Reserva Atlântica. Em comparação e construção, é Sergos, que inclusive tem o ISO 9002. Planejamento e vendas Camargo, Otega e já de consultoria. Telefone 4361-1349. O endereço de novo? Rua Adriano Racine, número 65, na saúde. Aliás, visite o decorado que você vai adorar.